É isso aí galera! Hoje um vídeo bem interessante, bem bacana, tá? O pessoal da Torque One enviou um piggyback pra mim Vou explicar pra vocês o que é isso, tá? Eu mostrei no Instagram e eu vi muita gente com dúvida O que é Torque One, galera? O que é isso? Dudu, o que é Torque One? O que é Torque One, meu Deus do céu? Eu quero saber o que é isso. Galera, Torque One é uma empresa que faz chip de potência pra carros turbo, tá? Como assim? É galera, eles fazem um chip que aumenta a potência do carro. Em carro turbo é bem expressivo isso aí O Polo, como ele é 1.0 turbo, se aplica muito bem a um piggyback, tá? Então, aqui está a caixa do piggyback e eu vou explicar pra vocês certinho como é que isso funciona, tá? Bom, é um chip que ele engana a central, aumenta a pressão da turbina, aumenta alguns parâmetros lá, melhora alguma coisa ou outra E aí vem um ganho de potência, tá? Tá, mas quanto que é esse ganho de potência? O Polo, ele vem com 128 cavalos de fábrica O piggyback da Torque One promete que ele fique aproximadamente com 150 cavalos Ou seja, ele ficaria similar ao futuro Polo GTS Olha só que legal, o torque de 20 iria pra uns 25, né? 24 E a potência de 128 pra 150, ou seja, ele ia ficar com números idênticos ao do Polo GTS, galera Então, eu já instalei aqui, eu estou com o carro aqui atrás e nós vamos testar isso aqui agora, galera Então, galera, o Torque One é essa caixinha aqui, tá? A gente instalou aqui pra ficar fácil de vocês visualizarem, tá? A instalação, na verdade, ela é mais discreta, tá? Eu pus aqui pra ficar fácil e lúdico de eu mostrar pra vocês Por quê? Porque a pessoa que compra, ela mesmo consegue instalar Porém, é indicado que leve em alguém que conhece Se você não manja de elétrica nem nada, aí é preferível que você leve em alguém pra instalar Olha só o capricho dos caras Fizeram até um bercinho aqui, o chip vem aqui dentro Eu devia ter mostrado isso aqui pra vocês, né, galera? Aí tem o manual de instalação, o plug and play do Polo, tá? Até os adesivos os caras tiveram o capricho de mandar Olha só que legal, galera Muito bacana isso aqui O adesivo seria um aviso aos desavisados, né? É isso aí, porque o carro vai ficar com bastante potência Então, você tem aqui, ó O que tem que fazer Onde que tem que colocar cada coisa Tá vendo? E aqui tem a garantia Tem garantia de um ano, tá? Bem bacana, galera Agora eu vou mostrar pra vocês Com o cofre do motor aberto, eu vou mostrar pra vocês Primeiro você põe uma pontezinha aqui, ó Nesse plug, né? Na verdade, isso aqui você passa por baixo Mas eu coloquei por cima aqui Só pra ficar fácil pra vocês entenderem, tá? Até porque eu vou Eu fiz esse vídeo Eu coloquei essa instalação pra fazer o vídeo E já vou tirar em seguida Então não vai ficar assim Não façam isso, tá? Aí tem outro plug que você põe aqui Você põe também aqui na bateria, né? E aí a caixinha fica aqui do lado Coisa muito simples de fazer, galera Mas se vocês não tiverem a segurança Levem alguém pra fazer, tá? Bom Tendo em vista isso aí Agora vamos pra parte mais interessante, galera Vamos andar no carro com o piggyback, tá? Vamos dar partida aqui no carro Primeira observação Opa Primeira observação, galera Ah, e a luz do EPC do seu carro tá acesa Galera, eu tenho que lembrar Que a luz do EPC do meu carro só tá acesa Por causa do volante, tá? Que tá com a... Meu volante tem a CC O carro não tem a CC O modo eletrônico entra em conflito E aí acende o EPC O chip da Torque One Não acende luz nenhuma no painel Antes de eu instalar Já estava com o EPC aceso, ok? Quando dá algum problema Normalmente acende a luz da injeção Esses chips aí que os caras não sabem fazer Acende luz da injeção Da Torque One você pode ver Que não tem luz da injeção acesa Esse EPC eu tenho que apagar com o VC10 Tô esperando o cara mandar pra mim o cabo Beleza? Vamos lá Porém, galera A Torque One ela tem um diferencial Que eu achei sensacional, galera Na hora que eu vi isso Falei, não Legal demais Bom Você pega aqui o seu aparelho celular Tá? Vou mostrar aqui pra vocês Então, galera Eu tô aqui Tá? Tô com o meu celular na mão Olha só que legal E aí eu tenho dois aplicativos da Torque One Tão vendo? Né? Então, esse aqui É o do chip de potência Tá? Olha só que legal A gente tem como desligar o chip Olha só Tá desligado Né? E a gente tem a opção de mapa 1, 2, 3, 4, 5 A gente tem 6 seleções de mapa pelo telefone E eu vou mostrar a diferença em movimento pra vocês É nítido, tá, galera? No caso do Polo A gente tem como desligar o controle de estabilidade Aqui na multimídia, né? Você vem em Car Né? Configurações Aí o ESC E desativa, né? Aí o SR desativado Se acende Ele desliga aqui Aparece no painel e tudo mais Assim como eu posso ativar ele também Pelo painel, né? Beleza Tudo certo, né, galera? E eu, inclusive, vou instalar o botão do ESP Aqui pra ficar mais fácil, tá? Bom Isso aqui Aqui a gente não precisa Mas no caso do Up Que não tem como desligar o controle Você tem como Mexer com isso aqui, tá? Isso aqui é normal Todo mundo já conhece Agora, olha que legal Esse outro aplicativo aqui Da Torque One Tá? Isso aqui é do pedal, tá? Então o pedal tá no 6, ó Só que o legal Ele fica bem sensível O acelerador Um pouquinho de toquinho que eu dou Ele já sobe o giro bastante Então a gente tem 6 níveis De pedal, tá? Tem como desligar ele também Você clica aqui no off Ele desliga Pena que é meio lerdo esse negócio Você aperta Ele demora uns 10 segundos pra ir Mas enfim Você aperta aqui Eu apertei o off Ele já vai Aí tem também O bloqueio do pedal Você pode bloquear o pedal E também tem o modo wallet Que eu achei bem legal Tá, galera? Achei bem legal isso aqui Então eu vou sair na rua E vou testar pra vocês Como é que é esse aplicativo aqui Do pedal também Da Torque One É isso aí, galera Nós vamos sair agora Pra fazer um teste Com esse pedal Tá? Então ele tá no tudo que dá Nossa Tipo assim Ele já Fica bem agressivo, galera Fica bem agressivo mesmo O... O mapa também tá no mais Olha lá Agora que ele desligou Porque eu pedi pra desligar Uns 30 segundos atrás Ele foi desligar agora só Agora eu vi que ficou Tipo assim Mudou Eu só acho que esse negócio Tinha que ser mais rápido Tá louco Nossa É bem diferente, galera Meu Deus do céu Aí tem esse modo wallet também Aqui, vamos testar ele Você clica nesse modo wallet E entrega o carro Na mão do manobrista Ele não consegue acelerar Com o carro Não consegue dar tudo Parece que o carro acelera Mas acelera muito mais Gradativamente, né? Essa eu quero até ver Como é que funciona Eu apertei aqui Tô esperando ele Ele Obedecer E também, galera Já tá com a potência No total Já Tá com a potência No total Nossa Tomei uma multa De 58 por hora Meu Deus do céu Nossa, legal Ele bate certinho Com o digital do painel, né? É... Bom Deixa eu ver aqui Se ele já acatou O meu pedido Até agora nada Por que que esse negócio É lento desse jeito? Meu Deus do céu Só pra irritar a gente Ah, ativou agora, galera Ativou agora O acelerador ficou Completamente anestesiado Vou dar um pé fundo aqui Vamos ver o que vai acontecer Ó Dei pé fundo Nossa Tô com o pé fundo, galera Tá no máximo Que massa O carro não anda Tô com o pé no fundo, ó Que demais, cara Que demais Pé fundo O carro ganha velocidade Só que é tipo assim O carro não passa de 3 mil RPM Muito legal isso, galera É bom pra manobrista Não ficar dando cacete no carro Gente, gostei demais Isso aqui Gostei demais Gostei demais Mesmo Ó Dei pé fundo Ai, galera Muito legal Agora eu vou tirar Desse modo de manobrista Tá Que é esse aqui Que é o Valet Mode Né Você tem como bloquear O pedal também Olha lá Importante Para ativar a função Eu verei que não pode estar em movimento Né Aí eu Você aperta o cadeadinho Ele Simplesmente Corta a aceleração De uma vez Por todas Do acelerador, galera Pena que ele demora Acho que demora uns 30 Cada função que você põe aqui Eu acho que ele demora uns 30 segundos Para ir a informação lá Ó Vai, inferno Ele demora uns 30 segundos Para ir a informação lá Para a central Para obedecer tudo Né Olha lá Ainda não bloqueou Enfim O que eu vou fazer aqui, galera Eu vou pegar o chip da Torque One mesmo Né Que é esse aqui Esse aqui é o da potência O carro está original Tá Eu vou fazer uma demonstração Para vocês Tá Vou desligar o controle Para vocês verem Como que melhorou A arrancada do carro Eu não vou fazer Vídeo de desempenho Vídeo de De 0 a 100 Porque isso todo mundo já fez Né, galera Eu quero fazer um negócio que Olha lá Cortou minha aceleração Tá vendo Agora que ele foi Cortar a aceleração do carro Tá vendo Cortou de uma vez Por todas Aí eu vou pôr Tá até escrito Pedal bloqueado Aqui Vou colocar no nível 3 Que foi o nível Que eu mais gostei Do acelerador Ficou muito bom Tá Isso aqui Vocês teriam que experimentar Ficou muito legal O nível 3 Não ficou agressivo E nem ficou E nem ficou Com falta Né Então achei muito legal Isso aqui Então já coloquei O pedal no nível 3 Ele vai enviar Para a central Essa informação Do pedal do nível 3 Enquanto isso O meu chip está Engraçado que Aqui, né Ele obedece Com mais Com mais rapidez O Os mapas da central Né Você clica Ele vai na hora Só esse outro aplicativo Aqui que está nojento Olha lá Liberou Liberou Meu Tá Então aqui Eu vou fazer um Launch Control Para vocês aqui Vou colocar o câmbio No S Tá Tá no S Reparem Como que vai melhorar A arrancada do carro Tá Segurei Cantou um pouquinho Né 60 por hora Eu peguei Nem corri tanto Agora vocês vão ver O que que eu vou fazer Galera Tá Mapa 6 Mapa 6 Agora Vou colocar no último Já tá Olha a diferença Cantou até 40 por hora Você viu Ó Ficou bem melhor Vocês viram a diferença Só na saída Né Então assim O chip Nem se fala Galera Esse chip No 3 No mapa 6 Não O carro Nessa configuração Com o acelerador No 3 Né E o Pigback no 6 Ó Ficou muito forte Galera Ficou muito bom Galera Eu gostei pra caramba Gostei mesmo Né Então Vou mostrar aqui Pra vocês Tá Vou deixar o carro Um pouco parado Aqui Tá Então Então os aplicativos Estão aqui Tava no mapa 6 Eu coloquei do mapa Desligado pro 6 Vocês viram a diferença Que deu na arrancada Né Com o auxílio do controle Ativado Que agora eu posso Desativar ele Né E também O do pedal De acelerador Que eu deixo no 3 Tá Porque eu achei o 6 Muito agressivo Né Então achei muito legal Isso aqui Tem o modo Valet O modo pra bloquear O acelerador Tá Esse Os negócios Dos pedais E também O torque 1 O chip aqui Que eu achei muito legal Tá galera Muito bacana mesmo Tá É Recomendo Tá Realmente melhora O desempenho do carro E se eu não me engano Tem um preço Que é acessível Acho que é 2.500 reais É o preço que todo mundo pede Né E outra A vantagem do Do piggyback Né galera Isso aqui Que eu coloquei Tá aqui no carro É que não remap Você não vai perder Né Então assim Você colocou no carro Você pode tirar e vender Entendeu Então isso que eu achei legal Ah o remap Você perde ele Né E tem como Acho que deixar uma receita Mais braba também Se você pôr um remap Esse piggyback por cima Parece que fica muito bom também Bom eu gostei A minha avaliação do aplicativo Excelente Tá Ele Cumpre o que promete Pelo menos isso Ele cumpre o que promete Prometeu mais potência Cumpriu O carro tá mais rápido Tá cantando mais penna Você vê que o carro tá andando mais Você tem as mudanças dos mapas Se eu pudesse deixar alguma dica É que o aplicativo fosse mais ágil Que eu achei ele meio lento E não é o meu celular Meu telefone Modéstia à parte É um iPhone X É um dos aparelhos mais avançados Do mercado hoje Tá Não é o mais avançado Eu sei disso Mas é um doce E eu achei o aplicativo meio lento Só isso O aplicativo do pedal Porque o aplicativo Pra mudar os mapas da central Eu achei rápido Então essa é a minha dica Que eu ficasse um pouquinho mais rápido O aplicativo do pedal De resto O do wallet Achei perfeito O negócio pra bloquear o pedal Perfeito também Você imagina que segurança Você poder entregar o carro Na mão de um wallet Ele saber que ele não vai dar cacete No carro E também Por exemplo Você tá aqui Vem alguém Indesejado Dirige o carro Você vai lá e bloqueia o pedal Legal também Então bem bacana Galera Gostei Espero que vocês tenham gostado do vídeo E adivinhem Amanhã Meio dia Tô esperando vocês de volta Aqui no canal Tá Que tem vídeo novo Todo santo dia Beleza galera É isso aí Falou E até amanhã